Bom, a conjuntura brasileira está sendo muito influenciada por o que está acontecendo lá fora, né? A economia internacional, nos Estados Unidos quase que em pleno emprego, mas tem a expectativa de uma mudança de governo lá, a gente não sabe se o Biden consegue se reeleger, se o Trump volta, qual é o efeito na economia no mundo, enfim, é um momento assim de incerteza. E o complicador aqui é a questão das contas públicas. A gente, há muito tempo, desde o Plano Real, percebeu que a gente tem um desequilíbrio estrutural nas finanças públicas no Brasil. Ou seja, o Estado no Brasil, ele é maior, ele não cabe no PIB, assim, quer dizer, ele tem 30% do PIB e querendo avançar, né? E quando ele avança, ele espreme o setor privado. E toda justificativa está na questão social. O Brasil tem problemas sociais gravíssimos, muita gente ainda passando necessidade, morando mal, tendo qualidade de vida muito ruim, nível de educação problemático, serviço de saúde, segurança pública. Então, como é que você reduz esse Estado que já está grande demais, e ele mesmo grande demais, ele não consegue atender as necessidades mínimas? É uma dificuldade muito grande da sociedade compreender que, às vezes, uma reforma do Estado pode trazer benefícios ali para frente. Mas, para a situação que a sociedade brasileira está, as pessoas estão pensando no dia de amanhã, hoje, né? Como é que eu vivo hoje? Como é que eu volto para casa? E o ministro da Fazenda, o Haddad e a ministra Tebet, no planejamento, estão chegando à conclusão que é, de fato, necessário uma revisão muito grande do gasto público. E a Tebet tem um exemplo que eu acho muito bom. Ela conta o seguinte, que o fundo que apoia a educação básica no Brasil, foi criado no governo Fernando Henrique, e depois os governos que se seguiram até ampliaram esse fundo, é um fundo que praticamente cobre, melhorou o salário dos professores, e 70% desse fundo vai para reforçar o salário dos professores, e 30% para outras coisas. Mas a Tebet chamou a atenção, esse dinheiro praticamente quadruplicou desde que foi criado, e o número de estudantes no ensino básico diminuiu 8 milhões de alunos, porque, por uma questão demográfica, tem nascido cada vez menos crianças no Brasil, em números absolutos, não é só em números relativos. Então, a demanda por matrícula está diminuindo. E os indicadores de educação não melhoraram em nada, alguns até pioraram. Ora, se você botou mais dinheiro, está pagando melhor os professores, tem menos alunos para você educar. Como é que esses indicadores pioram? É culpa dos professores, que agora estão sendo mais bem remunerados? Certamente que não. Eu acho que eles já estão no limite do esforço que eles fazem diante da precariedade, que é dar aula em lugares com conflito. Você imagina dar aula em uma escola no meio de uma favela, em dois grupos de traficantes ficam tiroteando o dia inteiro, a polícia entrando. Eles vão no limite do que eles podem fazer. Então, tem que ter mais reforma do ensino, pegar esse dinheiro e aplicar melhor. Por exemplo, tem uma evasão escolar muito grande no ensino médio. Então, o tal do programa Pé de Meia, que é uma bela ideia, você criar uma poupança para aquele que não sair da escola, fazer um curso técnico. Então, talvez você redirecionar o dinheiro. Então, o exemplo que ela deu da educação, não é que você vai diminuir o dinheiro da educação, mas você pegar esse dinheiro e aplicar melhor ele. Então, esse tipo de reforma, a sociedade talvez entendesse. Entendesse que o Brasil precisa dar uma reestruturada nas suas contas públicas. E o próprio mercado também, porque aí você ia perceber que o gasto agora não está caindo, mas também não está aumentando, mas está sendo melhor direcionado. Essa discussão que está em pauta, eu acho que ela pode evoluir e talvez a gente encontre aquela luz no fim do túnel. A gente tem um horizonte para resolver esse problema, porque todo ano vai ser essa discussão, superar mais de 1% vai dar, não vai dar, o governo não consegue controlar os gastos, aí vem o Congresso, apoia lá, cria uma despesa que você não estava esperando, a Justiça toma uma decisão, gera uma dívida de precatório. O que é essa situação, esse rame-rame, que todo mundo já não aguenta mais isso. A gente precisa ter realmente esse horizonte, uma luz no fim do túnel.